Estamos de volta com o HardSoft, tem game vindo aí, mas antes, antes a gente vai conhecer um pouco mais, sabe do que Anderson? Da, 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 S, C, I, não é S, S, I, pô tem muita gente que fala S, S, I, eu ia falar S, pensei que eu ia falar C e outro ia falar I, mas não deu certo. Ia ficar bonitinho, a gente pode treinar isso com o próximo programa. Eu vou entrar na minha onda. Tecnologia para empresas de contabilidade, fica ligado aí, é S, Sistemas Contábeis. Nascemos assim, ouvindo as suas necessidades, observando os seus métodos de trabalho, pensando em sua rentabilidade, na praticidade de seus processos, no aprendizado do seu pessoal, na minimização de erros. E sim, nós sabemos o valor que um trabalho contábil preciso tem para que as empresas cresçam. Assim, nós também fomos crescendo. E a grande descoberta é que dependemos de pessoas. São pessoas que compram e decidem por nossos produtos e serviços. Que podem complicar ou simplificar, causar problemas ou criar soluções. São pessoas que escolhem parar ou inovar. Bom, agora chegou o momento reservado para os gamers de plantão, os apaixonados por games, assim como o Anderson. O Anderson é um apaixonado por games. E hoje vai ser o The Magic Circle. Acho que era o Dormindo Os Game. Não, fiquei viajando na paixão. Confira aí. The Magic Circle conta aqui uma história um pouquinho diferente. Na verdade, a gente entrou num jogo que não foi finalizado e a gente tem que encontrar aqui uma maneira de sobreviver. As teclas aqui que a gente lisa são simples. O S que vai para o menu. O L Shift para dar um zoom, então a gente poder ver alguma coisa mais distante. A barra de espaço para o pulo. E é isso aí. E o mouse aqui para poder mudar a direção. O W, A, o S e o D que movimentam. Quando a gente chegou aqui até algum local, pegamos uma espada. Os personagens assim são com essas letras, preto e branco, tudo assim, preto e branco. Então aqui já começa. Então ali aparecem os desenvolvedores. Um deles aí é o Wish. G, né? Então ele está conversando, está perguntando, ó, seguro, o que é isso? Tu é um jogador de teste? Daí chegou o outro desenvolvedor ali. Que no caso é uma mulher. Eles vão discutindo sobre o que vai acontecer adiante. Então, na verdade, a gente chegou aqui, né? Pegou uma espada e já pensou que teria ação no jogo e tal. E na verdade não aconteceu isso. Acontece que eles estão discutindo sobre como é que vai ser o jogo. Até parecem esses riscos, assim, no cenário e tal. Então, essa temática não é interessante, né? A Maisie ali, que é a mulher, né? A única coisa é que a gente não pode cortar esse diálogo. Não adianta teclar o ESC, nem segurar a barra de espaço. Que é obrigado a aguardar até o fim do diálogo. Tudo assim, essa fantasia é diferente. A gente vai ver que vai aparecer depois inimigos que a gente pode alterar as propriedades e torná-los aliados. Então, aparecem também anotações dos desenvolvedores. Ó, recolheram a espada que eu tinha pego, né? Tá, e agora vão permitir que eu continue. Tá, então tem muita coisa, assim, engraçada, né? No jogo, assim, que... É claro que tudo em inglês, né? Agora, por exemplo, então eu vou avançar. Lá tá novamente o desenvolvedor. Ó, então aparece ali um personagem gigantesco ali, né? Que não faz nada, a gente pode passar aqui por ele. E o objetivo agora, então, é recolher ali aquele documento, né? Que também faz parte ali do desenvolvimento do jogo. Ó, com a tecla F a gente recolhe. Então, aqui tá dando algumas orientações e tal, né? Que é pra, no caso, ele fixa, né? Que é consertar algumas coisas. Tá, então o que a gente tem que fazer? Vim até esses locais aqui. Ó, ele vai deixar cair objetos que a gente vai pegar com a tecla F. E daí a gente tem que lançar esse objeto, ó. Segurar o F e lançar até o seu devido local. Então, por exemplo, aqui, ó. Lancei ali, né? A mesma coisa com os demais. Então vamos vir até aqui. Aqui um outro objeto de outro tipo. Vai jogar lá. É sempre assim. Vem até aqui, tecla F, vai cair o objeto, vem próximo do objeto. F novamente ele pegou, né? Recolheu. Então tá ali com ele. Aí, segura a tecla F, né? Que vai aparecer aqui, no caso, essa mira. Né? Aponto lá pra onde eu vou jogar e solto a tecla F. Ele joga naquele local. Então agora faltou, né? Um símbolo, este aqui. Mesma coisa, mesmo procedimento. Joguei até lá. E ele conseguiu, então, abrir esse portão gigante, né? E agora a gente consegue seguir adiante. Conforme a gente vai estar percorrendo aqui, no caso, tem, às vezes, caminhos bem longos pra chegar de um ponto ao outro. Em inglês, ele vai narrando aqui, vai contando a história, né? Que, de tudo aqui, né? Os desenvolvedores, né? Se contradizendo. Começa a dar essas falhas. A gente vê esses riscos. A gente vê partes inacabadas. Mas, de qualquer forma, graficamente, aqui o jogo é bem interessante, né? Então lá, podem ver que tem um tipo de uma mão e tal. Aí a gente tem que seguir, então, pra chegar lá, que eles estão lá novamente conversando. Tem um tipo de um outro personagem gigante daqueles. Os diálogos são interessantes, assim. Tem que ter aquela certa... Certo conhecimento em inglês, né? Pra entender. Então, chegamos até aqui. Próximo desse outro personagem gigante. Tá parado aqui, né? Agora, o que acontece, ó? Agora, criou um tipo de um campo de força. Diz que eu caí numa armadilha, né? Que eu vou ser pego por esses inimigos aqui menores, ó. Então, foi atingido. E, assim, esse aí foi o The Magic Circle. Valeu pela dica, Anderson. Lembrando que, para ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos games, é só acessar o nosso blog ou redes sociais e conferir as novidades sobre lançamentos de jogos, consoles, eventos e muito mais. Vale a pena conferir, hein? Bom, e agora? Vamos pra um pequeno intervalo. Não sai daí, porque o Rarsoft volta já. E se você sair daí... Se você sair daí... Olha só. Se você... Olha aqui, olha aqui, ó. Olha só. Ela tava lá. A cinegrafista, ela não tava prestando atenção. E olha o que acontece. Olha só. Olha. Aí. Beleza. Obrigado. A gente volta já. Beleza. Beleza.